Bom senhores, hoje então, bem-vindos, temos o lançamento aí do Disgaea 7 e o Vowls of Virtue. Eu já passei ali o tutorial, essa é teoricamente a primeira fase, já li bastante coisa, já me atualizei na história, então vamos começar. Tá, e uma coisa que eu não, eu joguei o último que eu joguei foi o 5 e não tinha, isso é o deploy né, todo mundo, basicamente. Você tira todo mundo junto do painel, eu achei isso bem da hora assim. Bom, se eu terminar em 3 turnos eu ganho um baú de ouro, sem ninguém morrer né, nessa de 5 turnos somente homens, aí me complicou. 3 ou mais ataques normais. Tá, só tem mulher aqui, então, acho que isso vai dar um trabalhinho. Mas eu vou, acho que eu vou ignorar esse de somente homens né, paciência. Aí se eu apertar um botão aqui que seria o start né, sai todo mundo junto do jogo, esse eu achei maneirinho, uma boa edição aqui. Eu vou levar esse cara pra cá, ele vai bater esses dois aqui sozinho. Enquanto você atinge esse maluco aqui. Então tá com o que rio né, tá, então você vai começar rilando ela, porque por algum motivo ela tá com pouco HP. Caraca, agora tem uma animação pra healing. Então tá com o que rio assim, por mim, então me quebrou, passar o turno né. Show. Caraca, morreu mano, achei que ela saiu viva pelo menos. Caraca. Caraca. Aqui só explicando né, o level up. Vamos curá-lo aqui. Você desce. Ah, ainda dá pra fazer o deploy né. Hehehehe. Maldade. Maldade. Maldade do desligar. Tipo, ele tava aqui né. Aí eu botei ele até aqui que era o limite máximo de movimento dele. Só que eu não geopanel. E aí se eu colocar ele pra dentro do geopanel e tirar, reseto o move dele. Então eu vim aqui agora né, teoricamente não seria possível. Não mano, pra bater. Ah, mas ele já bateu? Ou eu já coloquei o ataque? Já, já botei o ataque, isso aí. Então provavelmente vai acabar. Mastery Up. Show. O Apple Mastery já tava nos outros jogos né. Emprejabilidade. Show. Aí ficou faltando duas. No Unity Unable to Fight e Man Only. Não, sem dar skip no evento, porque eu quero ler. Que que é isso? Vocês... Vocês só eram... Vocês só estavam fados. Tipo, você era só cachorro que late né. Nossa, você é bem forte. Super forte. Um verdadeiro guerreiro de Hinamoto. Esqueci de dizer que eu sou... Eu sou Pirilica. Eu não sou desse lugar né. Eu não sou por aqui. Muito obrigado por nos ajudar. Posso perguntar o seu nome? Sou Fuji. Esse é o seu... Essa é a sua primeira vez aqui em Ildo, o Nether World. Ildo. Muito bom. Perdão, eu poderia... Que que é isso aí mano? Não aparece assim do nada rapaz? Eu adoro o Spray nesse jogo cara. O nome dele é Pichan. É... É... Perdoa a interrupção. Nós devemos... Mas... Nós não deveríamos voltar né. Para... A Nether Ship né. Que seria o navio que a gente veio. Antes que os... Que os amigos desses caras voltem. Caraca. Não conhecia exatamente o conceito. Mas é uma Nether Ship. Então é uma... É um mini... Nether World né. Que é baseado em naves espaciais. É exatamente isso. Eu adorei o... Adorei o interior. E eu comprei no dia que... Tava... Saiu pra pra venda. O nosso CEO gosta... Ela gosta de incitar... A... Companhia e a economia né. De um jeito... Gastando generosamente. Nossa. Ela é uma Paragon né. Que seria tipo uma referência em... Liderança da... Do... Caraca. Do business né. Que seria... Predadorismo né. Digamos assim. Vamos para a Nether Ship. Sei que você vai amar Fuji. Se ela consegue comprar a Nether Ship. Ela deve fazer bilhões por ano. Ela vai me deixar rico. E aí só porque eu... Sentei para jogar. Tá rolando uma furadeira aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas está insuportável. Você foi incrível. A sua... É... Sua proeza de batalha foi fantástica. A famosa... É... A famosa... A famosa... Ataque instantânea. Morte instantânea. Velocidade... Incomparável. Foi divino. As suas habilidades são realmente incríveis. Agora eu vi de tudo. É... Eu estou super estimando né. Lutar contra pessoas com aquele cara. Como aqueles não me traz nenhuma satisfação. Não importa quantos eu bata. Quanto modesta. Quanto modesta. Você realmente é um verdadeiro guerreiro. Um devoto do buchido. Não é mesmo? Um buchido? Não sou tão bom assim. E eu definitivamente não sou um guerreiro. Se qualquer coisa eu sou um desgarrado. O que? Mas você é tão forte. E guerreiros são coisas do passado. O que? Sem guerreiros? Como assim? É mais fácil eu te mostrar. Vem. Eu provavelmente devo trazer os outros episódios só gravados sem essa parte da história né. Aqui ele está mostrando o hospital né. Aí eu coloquei aqui uma velocidade bem rápida pra... Caso você queira essa velocidade né. Ou queira diminuir só você vem aqui. Base Speed. Aí você vai ter um caminho normal também. Pra quem já jogou desgarrado sabe como é que isso aqui funciona né. Você gasta dinheiro pra curar. E aí você vai... Conforme a quantidade que você cura é salva. Aqui no... Antigamente a gente conseguia ver né. Mas você ganhava prêmio por curar certas quantidades de vida. Enfim. Não deve ter liberado ainda. O que que mais é? 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 Olha a pirilica da indústria da moda né. Não tem nada eu olho. Acho que só tem isso aberto né. Não tem mais nada aberto. A loja né. Vamos ver o que que tem aqui. Absolutamente nada. Mas já tem umas espadinhas aqui. Já tem uns negocinho. Cadê meu chinelo? Deixa eu ver o que que são esses detalhes. Critical Hate by 1. Porta de sacanagem. Kit Life. Essa é da boa. Ó. Hum. Mais dinheiro. F down, magic rende mais, critical damage. Ah, esse aqui deve ser os negócios que a gente ganha por começar o jogo, por comprar o jogo no caso. Essas Boost Blades, ingressa até Growth Rate para 25%, caraca, isso é muito bom. Talvez isso sejam armas que a gente usa durante muito tempo se você pegou o jogo e ganhou essas armas. Vou botar a Blade nele. Só ela que eu não entendi que classe é essa ainda. Ela usa bem arco e usa bem pistola, revólver, classificação A em arco e B. Bom, vou deixar ela com um arqueiro então. Mas eu jurava que ela poderia usar, que ela seria maga né, acho que eu viajei também. Resistência mais 25 não, acho que ela é arqueira mesmo, 25% em vento, mas ela tem bastante HP. Mas ela tem real. Hum. Proficiente, galera eu acho que é por isso que ela tem real. Que maneiro O bonequinho aqui do lado Bom, vamos deixar ela desse jeito mesmo Caraca, o HP e o SP dela aumentam em 10% Do número de dígitos segurados em dinheiro Então quanto mais dinheiro eu tenho, mais HP e SP ela vai ter Caraca, que doideira Quanto mais sujo, melhor Aumenta o ataque em 5% quando atacado Ah tá, aumenta o ataque em 5% depois de atacar pelas costas No máximo de 100% Caraca, isso é muito louco também Aumenta o dano em 10% para cada quadradinho movido Aumenta em 100% a quantidade de cura Quando usado em especiais Quando explosivo, eita Quando jogado ou recebendo dano explosivo Ele explode Né Pra quem, isso também já é a base do Jigai Pra quem já conhece Bom, vamos lá Com licença Show you the way, dude Eu tô com o episódio 1 aqui ainda Ah não, tá, tá aqui já Viajei Tá Streets of the Hopeless Acabe em 4 turnos, ninguém pode morrer E jogue 3 ou mais Throw 3 ou more times Hummm 90 de dano maior Tá Misericórdia, eu imploro Somente uma cauda de sardinha É tudo que eu peço Se vocês quiserem comer Vocês vão ter que trabalhar por 24 horas Que lugar é esse? Essas pessoas parecem zumbis Pamintos Olha o que eles estão sendo forçados a fazer Esses são seus preciosos guerreiros Eles perderam o trabalho E agora eles devem Agora eles devem Né Tipo Ralar pelo Jogunato Pelas migalhas O que você está dizendo? Guerreiros são Orgulhosos Né Mesmo quando eles estão comigo Eles deveriam Agir Aliás Quando eles estão com fome Eles deveriam agir Tipo Com confiança Aí essa pirilica Ela erra os As expressões toda hora Né Então Toda hora ela está sendo corrigida Por alguém O mundo dos guerreiros já foi Agora só existe Em livros para crianças Como isso Por que isso aconteceu? Como chegamos a isso? Demodoro Opener Bom, então é um cara Demodoro Opener? Trabalhe guerreiros Nada de ficar aí Sem fazer nada Eu tenho Eu tenho uma acompanhante Muito gata de noite Nós vamos comer sushi Já gostei da pirilica Ei, não seja uma idiota Quem é você? Não diga nada Eu sei que há muito tempo atrás Você era uma boa pessoa Mas alguma coisa Mascou seu coração Do nada Do nada Talvez você tenha Cara Talvez você Você gostaria de ter dado A seus pais um pedaço de carne Você trabalhou muito duro Por isso Mas então eles falaram Que eles eram vegetarianos Eu quero desligar O que? Papai A carne é a melhor Eu não preciso dessa porcaria Vegetais em vez de carne Me dá folha Olha Caraca Meu irmão Basicamente Ela está falando Que o cara é mal Porque ele quis dar carne Para os pais dele Mas os pais dele Eram vegetarianos E eles colacharam ele Por isso Cara, peraí Isso nunca aconteceu Do que você está falando Aí está ela A habilidade especial De Pirilica Ser super positiva O que isso significa? Ela conjura Uma história Do passado Triste Para explicar Por que uma pessoa É má E aí simpatiza Com eles É tenebroso Ela é louca No caso Vamos reabilitar ele Com verdadeira buchida Mostrar para esse Para esse cara A luz Cara, do nada Do nada Cara, os caras lá Trabalhando A mina chega Meu Deus Que triste Você não ter conseguido Dar Agora o monstro Pode jogar Então também Não é levantar Mas é arremessar direto Não é levantar 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 Ah, então, ok, eu vou ter que jogar muita coisa aqui, deixa eu ver como é que funciona nesse tosse primeiro, um mau tosse, se eu jogar para cá, cara, mas aqui talvez eu não precise isso tudo, aqui eu precisaria de 3 né, mas se eu botar aqui eu precisaria de mais uns 2 eu acho, 1, acho que vai dar ruim isso aqui é, vai dar ruim não Como é que esse cara anda tanto, velho? Ah, agora eu pego essa aqui e jogo para cá, show, eu não consigo fazer isso, tô na verdade, vou pegar essa aqui, quase consegui né, já que ele não levanta nada, pronto, eu fiz o seguinte, eu vou jogar você É que eu vou precisar dar mais um monte né, tá, 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 ela tem riu só e por enquanto eu vou deixar com as animações das habilidades, mas no futuro eu também vou remover, Senão aumenta muito o tempo de jogo Não consigo arremessar daqui Direto não, não consigo Tá Caraca, eu devo pegar os dois Pô, aí adiantou muito minha vida Peraí Pronto, só preciso de mais um Que é esse aqui, né Não, não Preciso de mais um mesmo Vou jogar essa mina Pra cá Ela não vai conseguir jogar ali em cima não, né Não Tá Ihuuu Mas esse golpe é chato, né Não, tá bom Consigo Consigo Pronto Qual é o especial? Secret Slash Vamos ver como é que é esse especial Acho que foi tudo Drift Bom, mana, 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 mana Não, sem pular o evento É, parece que o Bushiro está em perigo realmente Em perigo? Morreu e está fossilizado, senhorita É, parece que eu não vou encontrar um guerreiro de verdade, né Mas não tem porquê ficar deitada em cima da seda que eu derrubei É como eles dizem em Hinomoto Mas ela quis dizer que Não, o dizer certo seria Não adianta chorar pelo leite derramado É Espera, você quer dizer chorar pelo leite derramado? Ela é isso aí A gente não pode fazer nada se ele não existe Então eu vou focar na cozinha tradicional de Hinomoto Ah, ele, pô Cozinha tradicional você não vai conseguir isso em lugar nenhum O quê? Como é que você está falando? Você viu por você mesmo É A loja de noodles, né Que noodles é um tipo de macarrão E pasta é um macarrão diferente Seria um macarrão diferente, né Pasta, na verdade, pode ser macarrão Ou qualquer outro tipo de formação Tipo Porra, foda que eu estou tendo que dar aula de cozinhar culinária também Eu também não sei disso, tá ligado? Mas pasta é diferente de noodle, mano Confia em mim Tá E aí, beleza Aquela tradicional única Aquela tradição única de cultural de Hinomoto, né Foi, saiu de moda há muito tempo Então eu vim Todo esse caminho até Hinomoto E eu não posso experimentar Têmpora, sushi Ou mais Sussup Que eu não sei exatamente o que é É, você também não tinha entendido, né Mas ela viajou No 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 Negócio aí Ela gostaria de ter falado Quer dizer então Que todo aquele Sangue, suor e lágrimas Foi em vão, né E aí basicamente sim Por que você não vai lá no Shogun reclamar, né? Ah, é uma boa ideia Eu tenho certeza que lá dentro O Shogun, ele quer restaurar o Bushido E a cultura de Rinomoto Vai voltar em um segundo Assim que eu convencer ele Vamos ver o Shogun Bom, bom, aliás Eu preciso que você faça uma cena Para que eu possa ganhar dinheiro Bom, senhores Esse foi o primeiro episódio Então eu vou parando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Normalmente vai ser um mapa ou dois mapas Mais ou menos E assim que sair o jogo todo Eu começo a fazer algumas dicas De up, mapa de up E por aí vai Espero que vocês tenham curtido Valeu